Música Meu nome é Cristiane Werson, eu tenho 44 anos e eu sou atriz, roteirista, dramaturga, professora de teatro, improvisadora. Eu apresento um programa chamado A Cúpula da Carlota, feito só por mulheres. Eu fundei um grupo chamado As Olírias, também só com mulheres, e eu sou ótima cozinheira. E ainda assim, eu acho que não é suficiente. Gente, eu fico me perguntando por que eu me cobro tanto, sabe? Quando eu era pequena, todo mundo ficava falando Cristiane, não corre tanto, não fala alto, não se mexe assim, para de ficar fazendo piada, como se eu fosse um menino. Aos 11 anos, eu ganhei as Olimpíadas de Matemática da minha escola. Aí eu pensei, bom, só bem na cara da sociedade. Sabe o que meu irmão mais velho me falou? Você já é feia. Se você for burra também, ninguém vai querer você. Eu quero deixar claro que eu tinha 11 anos, eu não era feia, eu estava em processo de embelezamento. Mas o que ficou na minha cabeça foi o, ninguém vai querer você. Gente, eu sou um ser humano ou uma promoção da Black Friday? Bom, aí na vida adulta, resolvi virar atriz. Precisa, o meu pai. Nossa Senhora, e quase eu vi o fato. Ele falou pra mim e falou assim, Cristiane, você é um ser humano de respeito? Uma mulher? Esse trabalho não é pra você? Que sociedade castradora, né? Eu sei que ele não falou por mal, mas isso está no subconsciente do homem, sabe? Está no nosso também, né? E isso acaba impedindo a gente de acreditar na nossa capacidade, sabe? Sabe a síndrome do impostor? Será que eu devia estar onde eu cheguei? Eu acho que no futuro breve, eu adoraria ver as mulheres, assim, onde elas quisessem estar, sabe? Sem se preocupar com nada, sem pedir desculpas ou licença. Eu sei que isso já está acontecendo, a mulherada já está se juntando, né? E eu quero fazer parte disso. Só não ofereço o meu apartamento porque ele é um pouco pequeno pra quantidade de mulheres que tem no mundo inteiro, né? Mas ó, eu levo umas garrafas de vinho. E levo meu pai e meu irmão também, pra vocês darem uns conselhos pra eles, sabe? Não, eles estão super melhores. São até meus fãs. Mas é que eu acho importante mesmo trazer, sabe? Os homens pra ser empreitada. Eles estão em processo, né? Afinal, eu acho que a gente só vai parar de aprender quando o mundo parar de mudar.